Jesus, não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar As grandes compaixões que Tu tem dado a mim Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando porque eu sei que estás aqui Estou chorando porque eu sei que estás aqui Estou chorando porque eu sei que estás aqui